Todo mundo conhece a Feira de Domingo. Quem já foi, provavelmente deve ter ouvido a voz de Walter Pires. Roberta Faria traz histórias desse famoso locutor. Bom dia, amigos vizinhos da Feira Livre! Bom dia, amigos aí do outro lado do rio! É o nosso bom dia especial a todas as crianças. Bom dia, baixinhos! Há 30 anos, o feirante Walter Pires deixou sua barraca de doces para trabalhar no serviço de alto-falante da feira mais conhecida da cidade. A minha história aqui começou há 40 anos, eu vendendo doces e queijos, caramelos de Coronel Pacheco, e minha barraca era muito conhecida aqui. Aí eu botei um som debaixo da caixa para chamar a atenção das pessoas, para olharem para a minha barraca, né? De vez em quando aparecia a senhora chorando, pedindo para mim anunciar que havia perdido o filho dela. Eu falei, ô minha senhora, infelizmente isso aqui não é um serviço de alto-falante, isso aqui é um quebra-galho. Se pudesse eu divulgaria para a senhora. Aí então eu tive a ideia de fundar um serviço de utilidade pública na feira. Enquanto muitos estão a descansar em mais um domingo, Walter Pires se prepara para mais uma jornada de trabalho. 12h15, mais ou menos, eu chego aqui na feira. Por que eu chego muito cedo? Que é para montar o meu som sem atrapalhar os feirantes e sem os feirantes me atrapalharem. Quatro bocas, apenas, apenas, 300 e 200. Presença garantida todos os domingos, o serviço de alto-falante colabora para a comunicação da Feira Livre. O Sol Walter, como um comunicador da feira, eu acho que ele já é parte direta dessa feira. A feira não pode dispensar desse trabalho dele. Você acha que esse fundo musical que a feira oferece também, essas músicas, favorecem alguma coisa aqui para nós? Faz parte da feira. Se sair esse som daqui, a feira com certeza estará desmerecida e vai reclamar. O som dele é muito bom. Tem muita gente freguês aqui que gosta de um somzinho, né? Se fosse uma feira que tivesse tudo parado, não tivesse som nem nada, todo mundo falava. Mas é bom essas músicas, tem gente que adora. O meu repertório é o seguinte, às vezes eu chego de manhã aqui com a cabeça mais fresca, vou lá atrás da Kombi, seleciono uns CDs que não estão sendo muito rodados, né? Mas tem sempre pessoas que vêm pedir as músicas que eu rodo todos os domingos. Walter Pires tem como resultado do seu trabalho o reconhecimento de quem frequenta a feira. O som, ele parece que as músicas, tudo combina, então motiva o pessoal a ficar mais um pouco. Depois que ele acaba aqui no meio dia, cai o movimento. Realmente ele é o herói da feira, porque tudo que você perde aqui, achou, ele está sempre comunicando às pessoas. É criança, é documento, é chave. Vai deixando o ar, neste instante, o serviço de alto-falante da Feira Livre de Juiz de Fora. A todos vocês, amigos, que cooperaram conosco, direta ou indiretamente, o nosso muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto